Ô, Jogão, motociclista fica ferido ao cair na BR-369. Vamos lá? Motociclista, 34 anos, ficou ferido após perder o controle da sua moto na BR-369, em frente ao Parque de Exposições da Embraga. É o Haroldo Oliveira Bonfim. Seguia sentido o cambé quando teria perdido o controle da moto devido à forte chuva e como a viseira estava embaçada, ele veio a cair. Na queda, ele acabou atingindo um carro e, na sequência, um caminhão por pouco não caiu, debaixo do rodado. Socorristas do SAMU que passavam pelo local e que haviam saído do plantão prestaram os primeiros socorros, né, até a chegada do SEAT. A vítima sofreu um corte na perna e havia suspeito de fratura. Ele foi encaminhado para o Hospital do Coração, mas, Jogão, sem risco de morte. Caminhão-moto. Pois é. Já pensou? Por pouco ele não cai embaixo do rodado e o rodado... O motociclista. Por pouco não cai embaixo do rodado e o caminhão... Cara, sorte, hein, Vandrão, de não ter morrido num acidente como esse. Com certeza, Jogo. Não é? Azar por ter sofrido um acidente, se é que você acredita em sorte, em azar.